Bom, para balancear, a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar os eixos, mas a gente vai soltando em camadas, né? Primeiro eixo que a gente vai soltar o eixo aqui de cima, que é o eixo de inclinação, então a gente solta esse eixo primeiro, e aí a câmera cai para frente e para trás, né? E aí para balancear ele, basta a gente mexer aqui no plate primeiro, na trava do plate, e vai jogando a câmera ou para frente ou para trás. É importante que tudo que você tiver que colocar no seu rig, você já tenha colocado. Ou ir tirado também, por exemplo, a tampa da lente, né? E colocando todos os acessórios. Esse aqui é o primeiro eixo que a gente vai fazer, não pode cair nem para frente nem para trás. Parou sozinha, aí você já pode dar um lock nesse eixo aqui da parte de cima, e, claro, puxar aqui para trás e tentar fazer aqui o guardo da lente. O da lente a gente solta aqui, tá? E a lente também não pode cair nem para frente nem para trás aqui, tem que ficar virada para cima. E aí você vai jogando essa régua para frente, para trás aqui na lateral, né? Até que ela fique paradinha. A lente ficou parada para cima, a gente desce de novo e faz o teste. Isso é um ajuste fino, ó. Se você ver que está caindo, você pode ajustar mais uma vez, né? Para que a lente não caia nem para frente nem para trás. Bom, como eu disse para vocês, é um ajuste fino que você tem que estar fazendo. Quanto mais perfeito o balanceamento ficar, menos do seu motor vai ser cobrado. Então você vai ter um gimbal que vai ter um funcionamento mais perfeito, né? E depois disso a gente vai para esse eixo daqui de trás, né? Que é o eixo de rotação. Ele não tem muito mistério, ele não pode nem cair para a esquerda e nem para a direita. Então você vai puxando a régua aqui, ó. Segura com a mão o seu rig. E vai jogando a régua para a esquerda ou para a direita, de forma que o peso fique concentrado aqui no centro. Não caiu nem para um lado nem para o outro. Você já pode soltar, né? E deixar esse eixo aqui destravado. Pronto. Vou soltar um pouquinho aqui. Pronto. Foi. E o último eixo é um dos mais difíceis, assim, de balancear, principalmente num rig mais pesado, que é o eixo de panorâmica. Que esse eixo aqui de baixo solta a trava dele, né? Aqui. Coloca seu gimbal aqui, ó, para baixo. Coloca o seu gimbal para baixo. E aqui a régua tem que ficar assim, ó. Na lateral. Então você tem que soltar aqui o parafuso e ir jogando para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, de forma que ele pare aqui na lateral. Ou, no caso aqui, o parafuso para cima. O parafuso ficando para cima, você pode apertar aqui o próprio parafuso, apoia o gimbal aqui no peito, segura no eixo, levanta o trepezinho, coloca ele na mesa, e aí você já tem o seu gimbal balanceado e pronto para o uso. E só fazendo um adendo aqui, galera, não existe uma forma apenas de fazer o balanceamento do eixo de panorâmica, tá? Como ele é um eixo muito complicado de estar fazendo um balanceamento, porque todo o peso do gimbal vai ficar nas suas mãos, né? Várias pessoas fazem de outras formas, né? Se você procurar balanceamento do Crane 3S no YouTube, você vai ver que cada pessoa vai fazer de um jeito diferente. Eu expliquei o jeito que eu geralmente faço, mas vocês podem estar fazendo que nem o videomaker está fazendo aqui. colocando o gimbal em 45 graus e se certificando que a régua se alinhe com o manche do Crane 3S. E aí o resultado vai ser o mesmo, né? O balanceamento vai ser o mesmo, só que efetuado de formas diferentes. Ligou o seu gimbal. Percebeu que ele tremeu muito? Tá na hora de fazer o autotune, né? Do peso. Ou seja, você vai entrar no menu, né? Apertando pra baixo. Motor. Alto. E ele vai calibrar o seu gimbal baseado no peso, né? Que você tá colocando em cima dele. Então ele vai fazer uma calibração de peso pra funcionar melhor com o peso que você tá colocando em cima dele. pra você não ter que mexer no low, medium e high nas configurações dele, né? Ele vai fazer toda uma leitura do peso que você tá colocando em cima dele pra colocar, né? A força necessária em cada um dos eixos. Isso é muito positivo nesse gimbal aqui. E aí E aí E aí